Para esse certame são mais de 300 vagas de soldado até oficial de saúde com salários que podem chegar a 11 mil reais. Para comentar o assunto eu converso com o tenente do Corpo de Bombeiros, Paulo Estevan. O tenente, primeiramente, qual o requisito básico para se poder entrar no Corpo de Bombeiros? O Corpo de Bombeiros, nesse certame, está dividindo em vagas de oficiais combatentes, oficiais de saúde, soldados combatentes e soldados especialistas. Então vamos lá. Para soldados combatentes é exigido um curso superior, pode ser tecnólogo ou sequenciado, que a gente fala. Já no caso do soldado especialista, ele já tem que ter o tecnólogo na área pretendida. Pode ser moto, mecanização, comunicações e músico. Para oficiais combatentes é exigido o curso superior no formato de licença-atura ou bacharelado. E oficiais de saúde, logicamente, ele tem que ser formado na faculdade da especialidade dele. No caso, estão abertas vagas para enfermagem e psicólogos. Aí ele já vai fazer uma prova de títulos nessa área que ele foi formado. Agora o processo seletivo, ele envolve a prova escrita e também tem uma parte física, né? Sim, são quatro etapas. Primeiramente a prova escrita, depois o candidato vai fazer exames médicos de saúde, clínicos, e aprovado ele vai passar para as provas físicas, que é o famoso TAF, teste de aptidão física. O candidato classificado dentro das vagas do concurso, ele vai fazer, no caso dos oficiais, ele vai fazer um curso de formação de oficiais combatentes, que é o oficial que trabalha na rua, nas diversas unidades do curso de bombeiros. O oficial de saúde, ele vai fazer o EPOSAL, que é um estágio de formação do oficial de saúde. Além da parte técnica que ele já tem, que ele fez na faculdade, ele vai aprender como funciona a corporação, como é o militarismo, como funciona tudo aqui dentro. O soldado, tanto o especialista quanto o combatente, eles vão fazer um curso de formação de nove meses, e ao final serão distribuídos nas unidades de todo o estado de Minas Gerais. Uma ressalva que o especialista, ele fica em algumas unidades-chave, que é onde tem a vaga. Por exemplo, existe uma vaga de motomecanização para aeronaves. Então ele vai ficar na unidade aérea do Corpo de Bombeiros na capital. Para isso, as certâncias são vagas para homens e mulheres? E como é que é o processo de inscrição também? Hoje em dia, o concurso do Corpo de Bombeiros, ele não tem distinção, tanto para homens quanto para mulheres. As vagas são de ampla concorrência. Então, tanto homens ou mulheres, eles concorrem na mesma quantidade de vagas.